a 43 mil reais é meu rendimento com a position e se você não é inscrito se inscreve nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos curta e compartilhe que isso ajuda muito pessoal muita gente falou para mim não trazer esse tipo de conteúdo de comprovante então não vou trazer um relatório geral da minha carteira em 2021 porque vocês sabem que as criptomoedas explodiram então é óbvio minha carteira também subiu de maneira espetacular então eu não vou mais compartilhar minha carteira por completa como resultado para vocês mas vou comentar alguns resultados no relatório de fim de ano para vocês e isso aqui pessoal a position é extraordinária eu trouxe esse projeto aqui para o canal há quatro meses atrás e ontem eu vi um inscrito comentando aqui fez já coletou mais de 80 mil dólares esse projeto aqui cara extraordinário extraordinário eu acho que foi um dos melhores projetos que passou pelo canal em questão de rendimento ainda é um dos melhores em questão de rendimento é um projeto que recentemente eu aumentei a mão e eu estou coletando entre 50 a 70 dólares do farm todo dia tá só para falar para vocês então eu fiquei devendo também a questão do farm dos vals que eu vou mostrar para você hoje eu já fiz a minha colheita então eu vou pegar simplesmente e trocar esse esposo e por BNB e vou jogar no no vals para mostrar para vocês como funciona pessoal como que é qual é a do vals deixa eu mostrar primeiro o comprovante para vocês para nenhum nenhum nenhuma pessoa incrédula ficar duvidando Olha só separei em verde aqui marquei né em verde onde eu fiz as minhas entradas tá vendo comecinho do projeto minhas entradas aqui foi onde eu aumentei a mão porque o projeto tava ficando mais estável mais estabelecido mais confiável neste caso foi não se o rendimento tá bom aqui continua sendo bom aqui porque que eu não vou aumentar minha mão então que eu aumentei minha mão para coletar fazer colheitas aí entre 50 sem dólar vou passar o mouse rapidinho tá pessoal para vocês verem aqui nós estamos no gráfico diário tá para vocês darem uma olhadinha então fiz a soma de tudo isso aqui é eu fiz a soma de tudo isso aqui de todas as colheitas que eu fiz do farm tem um ganho de mais ou menos 2500 de referido muita gente comentou que obteve rendimento 50.000 40.000 mas não acreditou para mim não tem problema algum tá não tem problema algum porque o foco de um de um grande projeto como esse daqui é o formular o rendimento referido é pouco mesmo não tem problema acho que ser é saudável para o projeto eu acho que a oportunidade maior ganho tá do farm para todo mundo todo mundo mesmo então acho que todo mundo obteve um rendimento extraordinário então pessoal tá aqui os comprovantes eu somei cada um aqui é o melhor forma de eu contabilizar só mei cada um desses pontinhos aqui chegamos então um total aí de um pouco mais de 7 mil dólar recebido da a posição espetacular espetacular acho que isso não tem muito o que falar não tem muito o que dizer a o resultado é expressivo pessoal é pouco mais de quatro meses tá se você dividir isso tu vai ver que vai dar mais de 10k por mês espetacular espetacular a e isso cara é isso o que o que tu quer que eu falar com falha de um projeto como esse ainda muita gente no meio deste caminho no meio desse desse termo deixa eu traçar uma linha aqui perguntava para mim todos os dias ainda vale a pena entrar pessoal maior ganho que obtive com a position foi aqui ó nessa região deixa eu fazer um círculo de criança aqui mais certo tá foi nessa região aqui quando a gente tinha pr no farm ali tinha rendimento de 5 mil por cento de três mil por cento quatro mil por cento e ali era para o fantástico ela aumentou inclusive umas três vezes esse rendimento tá então meu maior rendimento do farm veio quando era pr certo mas a passado a PY passou alguns dias rendimento tava mais baixo mesmo eu já havia feito algo inclusive alguns aqui do farm deixado só um pouquinho mas aí eu fui olhando comparando com outros projetos e o rendimento aqui ainda é espetacular então muita gente me perguntando longo do caminho ainda vale a pena ainda vale a pena fala não sei veja se para você é viável tá porque o maior parte do rendimento a gente já tinha obtido aqui mas eu passei a observar comparado com outros projetos a gente ainda tá no rendimento expressivo ainda estamos um rendimento extraordinário então você tem que sempre tomar essa decisão eu não consigo falar para você vale a pena não vale a pena eu acho que você decide se vale a pena para você em questão de rendimento ainda tá valendo muito a pena pessoal eu até separei aqui no Volts que é o que eu fiquei devendo para você a tem presentinho de Natal tem presente de Natal eles aumentaram em 1.5 vezes o rendimento das pool de farm de steak é o que eu falei para vocês no Twitter apenas aproveite esse é um relatório bem rápido que eu tô dizendo para vocês não vou fazer esse manualzinho também eu já coletei meu farm então conforme havia falado para vocês primeiro eu vou trocar aqui na na corretora e nós vamos entender pessoal o seguinte aqui dá um tem que esperar um pouquinho mesmo até que carrega essas informações às vezes até pressão 95 vamos lá pessoal Valdes ele serve para você que quer investir na position a longo prazo para você que estudou o projeto ou não esse aqui é um projeto que eu acho que lá em 2022 final de 2022 vai brilhar perfeito então você vai colocar um pouco no aqui no Volts ele não é uma pulpa você comprar para você depositar e ficar sacando todo dia eu faço isso no farm porque no farm a tarifa é menor tá a tarifa menor rendimento parecido Ok dá para você obter um rendimento melhor no farm quando o assunto é você pegar e sacar e vender o mesmo para o NFT tá então volte se você quer coletar todo dia igual tô fazendo por exemplo vai no farm vai no NFT vai até mesmo numa e deixa o Valde somente como investimento de longo prazo porque ele tem tarifas mais elevada vocês vão ver uma tarifa bem elevada na verdade a gente já fez então a troca por BNB e olha só o qual é o próximo aqui agora você depositar tanto vem aqui steak tá vendo aqui meu rendimento pessoal esse rendimento não é desse 205 dólar tinha mais aqui tá não tinha mais uma vila para o farm porque conforme falei para vocês o farm ele é mais interessante para você coletar todos os dias então peguei agora vou clicar em steak certo vou confirmar que aqui vai ser trocado então metade por pose metade por BNB aí você confirma a sua carteira vai clicar não posso clicar no máximo né vou colocar só que eles era o ponto oito né vou clicar em steak olha só vai ser trocado então tá informando aqui para gente vamos confirmar você viu a tarifinha para essa oito dólar tá por isso que não compensa a menos que seja muito dinheiro seja uma fortuna senão não compensa você ficar sacando todo dia aqui então vamos confirmar e pronto foi depositado é o que eu falei para vocês aqui um volte para você depositar e aguardar a position lá para muito e muito tempo tá é para você que entendeu o projeto acredita que ele tem potencial de crescer e crescer muito lá no futuro mas a função do position hoje na minha visão é rendimento isso aqui é rendimento você quer rendimento que é sacar todo dia vai para o farm vai para pulvar para NFT deixe o Valde apenas se você tem muito capital aí e se você quer deixar para um ano tá vendo a PY com composição automática tá então você deixa por longo período e tu vai ter um rendimento bem interessante também tá então era essas informações que eu tinha para passar para vocês pessoal e principalmente esse comprovante que que eu tenho para falar para vocês e não se esqueça que o presente Natal tá funcionando tá operando vamos ter uma semana de rendimento expressivo é um presentão de Natal para mim que tô bem posicionado na position acho que para você que tá bem posicionado também então pessoal deixa seus comentários aí de quem fez bastante dinheiro de quem fez pouco dinheiro porque pouco também é bem-vindo e o importante é a gente sair no lucro e na maior parte dos projetos tem projeto que dá prejuízo tem tem para fazer coisa prejuízo mas o fundamental é que a gente saia a gente saia no lucro na maior parte dos projetos e depois ali no fim do mês ou no fim do ano quando tu vai fazer um relatório quando tu vai olhar a sua carteira você vê que ela está bem acima do que estava lá no começo do ano isso é o fundamental isso é importante significa que você tá no caminho certo então comenta aí se você ganhou bastante dinheiro com a position se você ganhou pouco dinheiro mas de qualquer maneira independente de onde você entrou eu tenho quase certeza absoluta que você fez dinheiro com esse projeto isso me deixa muito muito feliz tá bom pessoal eu vou encerrando por aqui por enquanto não tem nova position tal não tô procurando uma nova position tem vários projetos que eu tô testando inclusive em outras redes porque em outras vezes mais jovens trazem rendimento extraordinário no começo por exemplo a gente conseguiu um rendimento muito interessante na maior lá da Elrond agora o já é bem menor mas ainda é um bom rendimento também e a gente vai também olhando para outras redes estou olhando em algumas de pai da rede da da Cosmos para gente analisar também para o ano que vem mas é isso aí por enquanto é isso aí position continua sendo uma das melhores de faz para participar lembre-se sempre tem risco sim não é um projeto sem por cento confiável não é para você depositar todo seu capital nesse projeto não faz isso de maneira alguma nunca confie 100% todo o projeto tem seus riscos de dar ruim a gente nunca sabe o dia de amanhã então tô operando com o lucro então não tem problema para mim tá caso aconteça alguma coisa grave então fique ligado coloca dinheiro sim mas algo que não comprometa a sua carteira se você não é inscrito se inscreve no nosso canal para você comprar os seus próximos vídeos curta e compartilhe que isso ajuda muito e se vê no próximo vídeo até mais fiquem bem